Oi minha gente, tudo bem? Segunda-feira é dia de voltar ao trabalho para muita gente, motivo de alegria. Eu, por exemplo, minha equipe aqui, estamos muito felizes de estar com vocês de novo. Por um ano, o telejornal matinal da Record, Itapuã, Bahia no Ar, ancorado por Jéssica Senra, só deu da de cabeça a Globo. O jornal vence o Bom Dia Brasil e até um pedaço do Mais Você e de Ana Maria Braga todos os dias. Nesse período, o programa cometeu a façanha de deixar a Globo quase que 100% dos dias em segundo lugar na Grande Salvador. Jéssica estava na bancada desde 2012. Outro apresentador da Record local, Eduardo Bocão, ancorado balanço de Jorabaia, também prejudicava a Globo no início da tarde, quase sempre ficando em primeiro lugar. Corta para a cena seguinte e corre a lenda que, meses atrás, o diretor da Globo, Maurício Soares, criador do lendário aqui e agora do SBT, esteve em Salvador, diagnosticando os motivos da vice-liderança da emissora na região. Chegou à conclusão e tomou uma atitude. A TV Bahia, filha da Globo em Salvador, tirou Jéssica da Record e a contratou. Em seguida, colocou ela como a nova âncora do Bahia Meio Dia, que equivale ao SPTV em São Paulo. Com isso, meio que matou dois coelhos com uma cajada só. Prejudicou a audiência da Record nas manhã e também à tarde. Em sua primeira semana como âncora da Globo, o Bahia Meio Dia, ancorado por Jéssica, fechou isolado em primeiro lugar. Com Jéssica, o teledino cresceu 25% em audiência e está com média de 15 pontos de audiência, 3 pontos a mais que a Record. Um ótimo resultado que se diga. O teledino da Globo ficou em primeiro lugar todos os dias desde que ela assumiu a bancada. Jéssica tem 35 anos, 1,80m de altura e começou a carreira como modelo aos 13 anos. Em 2000, trocou as passarelas pelo jornalismo e em 2012 assumiu o Bahia Noir da Record. Agora, brilha na Globo, Salvador. Abriu uma guerra entre o bem partido do prefeito e a oposição a ele na Câmara de Salvador. O Bahia Record termina aqui. Uma boa noite pra você. Até amanhã.